Você pensa que eu não choro Quando você não está Você pensa que eu não sofro Porque não me vê sofrer Quando estou sozinho aqui Eu esqueço de viver Só sei pensar em ti Não sei viver sem ti Dona da minha vida O teu amor é só pra mim Tudo é tão difícil Quando você não está Já és dona do meu mundo Oh minha vida, onde estás? Ramiro, uma explosão nacional Em ritmo de arrocha Você pensa que eu não choro Porque não me vê chorar Você pensa que eu não choro Quando você não está Você pensa que eu não sofro Porque não me vê sofrer Quando estou sozinho aqui Eu esqueço de viver Só sei pensar em ti Não sei viver sem ti Dona da minha vida Dona da minha vida O teu amor é só pra mim Tudo é tão difícil Quando você não está Já és dona do meu mundo Oh minha vida Oh minha vida Oh minha vida O meu amor é só pra mim Só sei pensar em ti Só sei pensar em ti Não sei viver sem ti Dona da minha vida O teu amor é só pra mim O teu amor é só pra mim Tudo é tão difícil Quando você não está Já és dona do meu amor Já és dona do meu mundo Oh minha vida Onde estás? Já és dona do meu mundo Oh, minha vida, onde estás? Oh, minha vida Oh, minha vida